É... gurizada, não é brincadeira não, hein? Motos da Royal Super Meteor 650 estavam sendo anunciadas ontem no site da Royal Enfield Espírito Santo o modelo mais completo a 41 mil. Por todas, 38,990, com exceção das mais completas. Seria Celestial Red e Celestial Blue. E aí a questão é a seguinte. A 41 mil, essas motos vão flopar no Brasil? Vamos assistir um pedacinho da live que eu fiz com o Badawe ontem aqui no canal. Toda segunda é dia de live, né? E, impressionantemente, que se falava nem existe, mas eu quero que exista, depois da live, no dia de hoje, né? Eu tinha soltado uns shorts também. Esses preços voltaram ao normal. Então eu quero te mostrar aqui e vem pra fechar o vídeo depois que você assistir esse trecho da live. Bora se... Porque, na realidade, eu quero mostrar. Aí eu fui pesquisar um pouco, né? Ver se a moto estava no site da Royal Enfield. E achei a situação muito estranha, cara. Porque quando eu entrei no site da Royal Enfield pra olhar sobre a Super Meteor, eu encontrei isso aqui, ó. Dá uma olhada. Vai lá. A moto foi publicada, né? Ela está dentro das motos aqui, se você for na parte de motocicletas. Ela está na primeira, está na cabeça aqui, a Super Meteor 650. E aí, cara, eu entrei, tem um videozinho de apresentação. Não vou tocar ele, não. Deixei ele só... Aí fui descendo, descendo, descendo pra ver como é que estava o preço, né? Se realmente continuou o mesmo preço e tal. E aí não tem preço, não, cara. Olha aí. Isso é da fábrica. Não, isso é o site oficial da Royal Enfield.com.br. Cada funcionário tem seu site também. Esse é o site oficial, que é onde você encontra os preços das motos. E, surpreendentemente, aqui na Royal Enfield, nota que nós temos vários modelos, né? Nessa linha mais completa aqui, que seria as motos chamadas de Celestial, né? O Celestial. Red and Blue são as mais completas. Aí você tem as intermediárias, que eles chamam de Interestelar, né? Gray, Green, que é o verde militar, e mais duas ou três que é menos, que é menos, vamos dizer assim, que tem menos acessórios, né? Que seria a Austral, a Astral, né? Green, Blue e Black. Tem uma Black também. O pessoal que queria preta vai ter uma preta também, né? O pessoal te falava que não teria preta no mix, mas tem preta. E aí não tem preço, cara. E aí eu publiquei um vídeo hoje falando isso aqui. Cadê o preço das motos? O que aconteceu? Porque lá no lançamento da moto, na quarta-feira passada, inclusive tinha vários amigos meus lá também, né? Você falou que tinha pessoas que você conhece. Lá tinha o Leon, do canal Motó, que estava lá, o Rodolfo Fim da Zê, que estava lá também, sem contar o pessoal da reportagem, né? Rafael Mioto, Fernando Augusto, a galera lá que estava participando, né? Que todos eles, de certa forma, entrevistaram o novo diretor-geral da marca, que é a América Latina, né? Que não só toma conta das operações aqui no Brasil, mas também toma conta das operações nos outros países da América Latina. E ele foi enfático em dizer que, sim, a Roenfield iria manter o preço da Super Meteor 650, mesmo após ter sido esgotado aquele número inicial de 650 motos. Não sei se você lembra disso aí. Aham, 650. E, na realidade, chuta aí, Badaway, quanto tempo durou aquelas 650 motos ali, na pré-venda ali? Durou o quê? Quanto tempo você acha que durou até esgotar as 650 motos? Eu acho que uma semana. Durou 48 horas. Em 48 horas, tinha esgotado as 650, e mais uns 48 horas, o carro tinha vendido mais de 1.300 unidades em quatro dias, vamos colocar assim. E aí ficou decidido por ele que haveria, na realidade, uma manutenção desses preços. Não por ele, né? Não foi decidido por ele, né? Foi trazida a notícia por ele que haveria manutenção desses preços aí da moto. E aí a moto foi publicada aqui no site da Royal e não tem preço. Aí um amigo aqui do canal me mandou um link do site da Royal Field, lá do Espírito Santo, cara. Dá uma olhadinha nisso aqui. Os caras publicaram o preço da moto, porque lembra que, olha aqui, Royal Field, Super Meteor 650, a partir de 38.990. Ou seja, está com a foto da Meteora. Não tem nada a ver essa foto, né? Mas lá embaixo tem a foto. Ainda é raro, ó. Mas aqui tem, ó. Aqui embaixo tem, ó. 38.990 a Astral Black e a Astral Green. É, 30 e... Bom, todas 38.990, com exceção das mais completas. Seria Celestial Red e Celestial Blue. Com sendo vendida por 40.990. Ou seja, deram uma alavancada nesse preço aí, né? Não. Mas de novo, vamos explicar a situação para o pessoal não entender e não achar que é a Royal Brasil. Esse é o site oficial da Royal Field ES. Está vendo? Royal Field ES lá no final. Está aqui em cima, aqui, ó. Para ver perfeitamente. Né? Eu não sei se cada concessionário tem a liberdade de praticar o preço que quiser. Provavelmente tem. Tá? Porque você pega, por exemplo, as motos da Honda, elas são anunciadas lá no site da Honda e embaixo tem escrito assim o preço sugerido. Sugerido, é. Sugerido. Então, o cara pode praticar o preço se ele quiser. Inclusive, é bem provável, não lembro exatamente, mas é bem provável que o concessionário seja amparado pela tal da lei Ferrari, de poder colocar o preço se ele quiser. Tá? Só que, nós temos que lembrar que a Royal Field, ela afirmou, né, que as motos da Royal Field teriam preço só no Brasil, né? Isso não só para a Super Meteor 650, isso para qualquer moto da Royal Field, né? E quando que ela decidiu isso? Antes de lançar a Super Meteor 650, houve um posicionamento da marca colocando uma unificação de preços no Brasil a partir do momento que foi unificado o frete, né? Por quê? a princípio todas as concessionárias praticavam o mesmo preço, que era o preço da fábrica, né, colocado aí, né, mas havia variação de preço de concessionário para concessionário porque cada uma delas colocava um valor de frete diferente. Como foi unificado o frete, né, convencionou-se, então, ali que as motos teriam o mesmo preço em qualquer lugar do Brasil, mas aparentemente isso aí não é verdade, não, né? Aparentemente isso não é verdade e aqui elas estão sendo vendidas bem acima do preço inicial, né, vamos colocar assim, porque tudo é comparativo, né, as motos da Super Meteor 650, tá? Não, vai contra o que foi falado na entrevista agora, no lançamento, no teste, ride, enfim, para a imprensa, para as pessoas e vai contra aquela live que a gente retransmitiu. Quem quiser ver, pega lá e os caras sentadinhos, falando, fofinhos, falaram que o preço ia ser mantido, que ninguém falou nada de aumento, entendeu? E, pô, não é um pequeno aumento, nós estamos falando aqui de quantos porcento? De 34,999, 35 mil para 40 ou 41, quanto é a top? 40 mil? 41? 41, nós estamos falando de 6 mil, nós estamos falando de quase 17%, não é isso que você está falando besteira? Não, isso mesmo. É uma loucura, não é um aumentinho de 5%, de 34,990 para 36,990, 37, estamos falando para 41, 41 pau. Um amigo meu aqui de Valença encontrou comigo semana passada, pau, estava vendo lá a live, eu falei, meu irmão, beleza? Ele vira para mim e fala assim, pô, eu estive lá na Royal, lá do Rio, falei, e aí, pegou a moto? Ele falou, não, porra, os caras estão querendo cobrar ágil, não é mais aquele preço, eu falei, como não é o preço? Pô, agora é 40, não tem a top de linha, ele queria a top, não tem, e a intermediária está custando 39 mil, eu falei, sério? Ele falou isso da Constitucional do Rio? Do Rio, do Rio de Janeiro, ele é aqui de Valença, para o interior do estado, ele falou que esteve lá na Barra da Tijuca, agora tem que procurar a informação, e realmente eu não, não tive tempo de ligar agora, porra, é absurdo, né? Eu acho que, é complicado, né? Os caras ficam ali, sobe, o olho cresce, a moto está vendendo igual água, todo mundo feliz, aí você coloca agora, depois, colocou um monte de jornalista, um monte de gente, e vários deles são muito corretos, a maioria ali, e os caras estão falando bem da moto, a galera gostou, cara, eu acho que essa moto é um sucesso, aí o problema é a Ryan Field enfiar o pé pelas mãos, né? É, mas vamos lá, se essa moto vai a 41 mil, já começa a abrir um universo de novas possibilidades, porque você tem, daqui a pouco, a Interceptor, desculpa, a Eliminator, 450 da Kawasaki, com 52 cavalos de potência, ou seja, tem 4 cavalos a mais, 4 não, 5 a mais do que a Super Meteor, que tem 47, é isso mesmo, 50, são 5 cavalos a mais, e vai chegar, muito possivelmente, pelo menos, é o que eu tenho conversado com o pessoal da Kawasaki, tem um contato bom lá dentro, na casa dos 40 mil, né? ou seja, teria uma diferença de preço muito grande da Eliminator para a Super Meteor 650, não havendo diferença de preço, aí já começa a valer a pena um monte de coisa, né? Inclusive, as motos da Triumph, a Speed 400, custa 29, 990, com frete incluso, 10 mil de diferença, aí já começa a balsar, né? Aí eu não andei na moto, estou doido para ver essa 400, alguns amigos viram, amaram, Flávio, Flavinho do Los Contes é um que ficou me ligando, mandando foto, eu falei, Flávio, essa moto não é pequenininha? Ele falou, não, eu sentei na moto, pô, e o Flávio tem um pouquinho mais alto que eu, é legal, eu falei, pô, porque nas propagandas parece que tem sempre uma pessoa de um metro e meio nela, andando, ou é uma menina, que normalmente é menor, ou é um cara de um metro e meio, porque parece que a moto é gigante, ele falou, não, a moto tem um tamanho bom, cara, nós estamos falando do a Triumph por 30 cruzeiros, com revisão a cada 16 mil quilômetros, é 16? 16, é inacreditável, você só vai fazer revisão e trocar a hora a cada 16 mil, é muita coisa, é interessante, né? É isso mesmo, e a, na realidade, cara, até vou colocar aqui na tela, aqui, deixa eu só, deixa eu ver, enquanto você procura na tela, eu vou falar, galera, vai ter sorteio hoje, do Saco Bag, e quem mandar, é, o Super Chat acima de? 15 reais ou mais, concorre para a semana que vem, vai concorrer para a semana que vem, beleza, galera? Já entrou um aqui, eu lembrei disso agora, ó, o Júlio, aqui, João Francisco, na Royal Field de São Paulo, 33,990. É, é isso aí, é isso que eu falei, não é uma coisa, é, na Royal Field Brasil, são coisas pontuais, as concessionárias, né? Mas, é estranho o fato de que ela está sem preço no site, né? Porque as outras motos têm preço, as outras modelos, né? Vamos colocar assim. Então, galera, é isso aí, depois a gente falou, debateu, mostramos o preço, que não condizia com aquilo que a marca havia prometido, né? De segurar esses preços, pós lançamento, depois que eles lotassem esses primeiros lotes aí, aparentemente, o pessoal da Royal Field, Espírito Santo, parabéns aí para vocês, voltar o preço para os mesmos preços que estão alinhados Brasil afora, né? De 33,990, 34,490 e 34,990. Chegou até aqui, americano? Se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo, e pulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, beleza? Um abraço, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.